Salve galera, beleza? Tô de volta com mais um vídeo aqui de Hungred Heroes. E bom gente, uma dúvida que eu tava tendo no jogo até então, era como aumentar os espaços do inventário, né? Porque só dava pra carregar até 30 itens, isso aí tava atrapalhando muito aqui. E bom, eu avancei um pouco na história e eu acabei meio que descobrindo como aumentar, né? Vamos lá galera, vocês vão ter que, quando tiver avançando na história, vocês vão chegar nessa cidade aqui, ó. Cidade de Hishan, eu acho que é assim que se pronuncia, ó, tá bem aqui no mapa, certo? Aí quando a gente entrar aqui a primeira vez, vai ter uma conversinha entre os personagens, tá bom? Já adianto isso, deixa eu só carregar aqui. E conforme a gente entrar aqui, vai ter alguns aliados pra gente recrutar também pra nosso castelo lá, nossa cidade, né? Pra lutar pela justiça e enfrentar o império. Enfim, a gente corre aqui, pera aí, deixa eu ir ali pra frente ali. Passando aqui, passa aqui também. Deixa eu ver. Bom, é aqui galera. Quando vocês estiverem andando na cidade, vocês vão encontrar uma bolsa, né? Uma bolsa aqui atrás da barraca aqui. Aí vocês clicam pra falar e é o personagem Neo, como vocês viram ele aí na capa, né? O Neo, gente, ele é um humano, pela voz parecia ser um garoto, né? Que vive dentro dessa bolsa aí, né? E ele consegue se locomover pra cada lugar que existe e também guardar um monte de coisa, né? Ele diz que ali é confortável. Aí vai lá, você conversa com ele, ele quer um lugar seguro. Aí o Noah só pode ter a opção de ignorar ele, né? Tipo, de recusar ou recrutar. Obviamente, vocês recrutem. E quando vocês forem lá ajeitar o negócio de aliados lá, aí vocês coloquem ele aqui como especial aqui, né? Deixa eu só colocar aqui no grupo aqui. Ali, ó, no apoio. Vocês coloquem ele aqui, ó. Aí tá ali, ó. Capacidade máxima de Bornal. Ou seja, ele aumentou de 30 itens a minha capacidade de inventário pra 50. Isso vai facilitar muito no jogo. Muito mesmo. Porque, gente, olha, não tava fácil, não. Ter que ficar toda hora voltando pra cidade pra armazenar itens. Às vezes escolher vender certas runas, né? Então isso aqui realmente vai salvar a vida de muita gente. E de quebra, é nessa cidade aqui também, gente. Já vou ensinar pra vocês aqui. Que a gente também libera o teleporte no jogo, né? O teleporte aparece uma maga aqui, quando a gente tá andando pela cidade aqui. Transitando de um lado pro outro. Uma maga chamada Carrie. É uma garota loira. Deixa eu só ver onde é que é aqui. Ah, aqui não tem onde eu posso mostrar pra vocês ela aqui. Mas aqui, tipo, ela teleporta, tem um diálogo com o Noah. Ela teleporta de novo, tem um diálogo com o Noah de novo. E na última vez ela teleporta, tem um diálogo lá. Aí ela acaba desistindo e fala que vai se juntar a eles, né? Resumidamente, a conversa é essa. Então vocês vão meio que, como eu falei, transitando pela cidade aqui. Que aí vocês vão conseguir, não só pegar o Neo como aliado, mas também a Carrie. Que aí depois é só vocês apertarem quadrado, ó. Mostrar como é que é fácil. Mundo. Aí vocês podem escolher pra onde vocês querem ir. Ah, vamos lá. Eu quero ir lá pra Yggdrasil, né? Que é o nome da minha cidade. Lá na parte de dentro. Vamos lá, ó. Ela dá um anel pro Noah que ele vai poder sempre usar o teleporte, mesmo quando ela não estiver por perto, né? Então, tipo, é bem interessante, né? Dá a entender que ela se esconde dentro do anel até. É bem engraçado até o jeito que ela fala que vai ficar de olho nele. E pronto, gente. Vocês liberam o teleporte e também já aumenta aí a bolsa de itens, né? Então, já vai facilitar muito pra transitar aqui no jogo, viu? É, ó. Perfeito como sempre. Pronto, já tô aqui no quartel general, né? Nossa cidade aqui. E é isso, gente. Videozinho simples aqui pra deixar a dica aí pra vocês, né? Que eu vi que tinha alguns jogadores meio que sofrendo com isso, né? Um outro amigo meu que também tá jogando também. Ele tava com problema sobre essa questão de item, né? E a questão aqui é... Tem que avançar um pouco no jogo, né? Antes disso, não tem nenhum outro método pra aumentar o inventário no jogo, né? Eu procurei saber, mas não. É só desse jeito mesmo. Ah, tá aqui, ó. Pera aí. Deixa eu falar com o Ymir aqui. Aí, formar grupo aqui, ó. Só apertar pra tirar. Aí, tá aqui a carry aqui, ó. Vocês podem lutar com ela também. Vocês podem upar ela também pra ficar no nível dos principais, né? Usando aquele esqueminha lá que eu ensinei no outro vídeo de como pegar entre 2.000 e 3.000 de XP. E, bom, fica aí a dica também. Bom, é isso, gente. Se gostaram, deixa o like pra ajudar. Compartilhem, se possível. E é nóis. Valeu e tchau, tchau.